Muito bom dia, bom dia povo de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família Ótima quarta-feira para todos vocês que me escutam no carro, na casa, no trabalho, na rua, fazendo caminhada Você que está levando o menino para a escola, que Deus abençoe todos vocês agora Que me escutam pelo telefone, pelo computador, pelo fonil de ouvido Aonde quer que você esteja, que a graça de nosso Deus seja derramada sobre a sua vida Os relógios marcam sete horas da manhã e hoje é quarta-feira, dia 27 de março A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos, Romanos capítulo de número 12 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que possais experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus Essa manhã o Senhor está nos convidando a mergulhar na palavra dEle A mergulhar na oração, no jejum, na consagração E vivermos aquilo que o mundo não pode viver Recebendo uma mente transformada e uma mente renovada Fecha os teus olhos, vamos buscar tudo isso para a nossa vida agora Através dessa oração Senhor meu Deus e meu Pai Deus de poder, Deus de maravilha Ó Deus, em sua presença eu me encontro nesta hora Em tua presença eu encontro neste momento para magnificar, glorificar e exaltar o seu nome O Senhor é aquele que deve ser glorificado O Senhor é aquele que deve ser exaltado O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração O Senhor é digno de toda honra e digno de toda glória Meu Deus, neste momento nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor Nós colocamos a nossa vida perante a tua face Porque nós necessitamos de ti, ó Pai Nós precisamos do teu poder Nós precisamos da sua direção Nós precisamos, meu Pai, da tua unção Nós precisamos da sua graça Se não fosse a bondade do Senhor Nem aqui nós estaríamos Se não fosse a bondade do Senhor Meu Pai, o que seria de nós? O que seria das nossas vidas? Meu Deus, que o Senhor possa alcançar Alcançar, meu Deus, a cada lar, a cada coração Alcançar, meu Deus, aqueles que estão aflitos Aqueles que estão desesperados Aqueles que precisam de um refrigério De uma luz no meio da escuridão Existem muitas pessoas agora, meu Pai Que estão completamente desmotivadas Estão sem ânimo, estão sem coragem Mas eu sei, meu Pai, que é do Senhor Que vem a força que nós necessitamos É do Senhor que vem a coragem Que este irmão precisa pra caminhar O ânimo que essa irmã tem Pra poder batalhar Está na tua palavra Está na sua vontade Meu Deus, renova as nossas forças Segura em nossas mãos, ó Pai Sustenta esta pessoa com a misericórdia do Senhor Sustenta esta pessoa com o teu favor E com a sua misericórdia Algumas pessoas, meu Pai, já perderam o equilíbrio Outras perderam a direção Algumas perderam, Senhor, até mesmo, Senhor O ânimo de chegar do outro lado Mas ainda que essa tempestade Veio pra poder abater esta pessoa Pra poder fazer o barco dessa pessoa Senhor, naufragar Pra fazer o barco dessa pessoa, meu Pai Até mesmo afundar Nós te pedimos neste momento, ó Pai Ajude esta pessoa Sustenta esta pessoa com a sua graça Com a sua bondade Sustente esta pessoa com a tua misericórdia Meu Deus, que o Senhor venha hoje Acalmar este coração aflito Essa pessoa, meu Pai Que o seu coração pede por vingança Essa pessoa, meu Pai Que o coração pede por justiça Meu Deus, nós não sabemos nem como pedir Alguns querem pagar o mal com o mal Outros pedem justiça Outros querem vingança Outros querem, Senhor A moeda ser paga da mesma maneira Mas o Senhor sabe, ó Pai A situação de cada pessoa O Senhor sabe a situação de cada homem De cada mulher O Senhor conhece a situação, meu Deus De cada pessoa Pois o Senhor é aquele que não vê apenas a aparência Mas o Senhor conhece o coração Essa mulher que foi mandada embora, Senhor Sem um motivo justificável Essa pessoa, meu Deus Que infelizmente, meu Deus Tudo aquilo que ela planejou Veio dando de mal a pior Tudo que essa pessoa planejou Meu Pai não deu certo Meu Deus, ajuda essa pessoa Tem misericórdia, meu Pai Deste homem Tem misericórdia desta mulher A Tua palavra diz E tudo é possível aquele que crê Nós cremos que o Senhor pode visitar esta mulher Nós cremos que o Senhor pode visitar este homem Nós cremos que o Senhor pode visitar esta família Nós cremos que o Senhor pode visitar, meu Deus Toda essa casa Nós cremos que o Senhor pode visitar a vida desta pessoa Com a sua bondade Meu Deus, destrua agora as ferramentas do diabo Destrua agora as ferramentas que o diabo está usando Para acabar com essa pessoa Meu Deus, quantos foram despedidos do seu trabalho injustamente Quantos foram acusados, meu Pai Até diante de autoridades De uma maneira tão terrível Essa mãe que chora ao ver o filho ser dado como um marginal Como um delinquente Essa pessoa, meu Deus, que está vivendo o preço Senhor da dificuldade O preço da luta O preço da batalha Mas eu creio, Pai, que essa guerra não é só dessa irmã Pois nós servimos a Ti Essa guerra é do Senhor dos exércitos Essa guerra também é Sua, meu Deus Pois Tu és o nosso Deus Beleza por essa mãe Que o filho está beira de ser preso Beleza por essa mulher Que o marido foi embora do trabalho Senhor, injustiçado Senhor, visita esta pessoa que está a sofrer nesta hora Pois o Senhor pode todas as coisas O domínio, o poder, a majestade Tudo está diante de Ti Toca nessa pessoa com o Teu poder, ó Pai Toca nessa pessoa com a Tua graça, Espírito Santo Toca nessa pessoa com a Tua misericórdia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Ajuda, meu Pai, aqueles que sofrem neste momento Pois há muitas mães que estão chorando Esposas que estão chorando Há muitas famílias, meu Deus Que estão mal Há muitas famílias que não estão bem, ó Deus Tem misericórdia dos lares nesta hora Tem misericórdia das famílias neste momento O Senhor é Deus que pode realizar o milagre O Senhor é Deus que pode fazer coisas tremendas e coisas profundas O Senhor é Deus que pode fazer coisas sobrenaturais O Senhor é Deus que pode fazer coisas extraordinárias O Senhor é Deus que pode fazer coisas tremendas, ó Pai Tem misericórdia Ó Deus, ajude Teu povo Ó Deus, segura nas mãos do Teu povo Surpreenda Teu povo Dá vitória para Teu povo Estenda, Senhor, as Tuas mãos de misericórdia Estenda, Senhor, as Tuas mãos de graça E socorre esse que está no fundo do poço Essa pessoa, meu Deus, que foi atingida com uma macumba Essa pessoa, meu Pai, que foi atingida, Senhor Por uma obra de bruxaria Meu Deus, visita esta pessoa Visita neste momento, Senhor, este lá Repreenda, Pai, toda fúria maligna Repreenda toda fúria dos demônios Repreenda, meu Pai, toda ação demoníaca Aonde o diabo tem ganhado o campo para destruir essa pessoa Nós repreendemos agora Aonde o diabo tem ganhado o campo para destruir este homem Esta mulher, nós repreendemos agora Sai, em nome de Jesus Cristo Espírito da bruxaria Sai, em nome de Jesus Cristo Espíritos da feitiçaria Sai, em nome de Jesus Cristo Espírito da maldição Meu Deus, repreenda este demônio de morte Repreenda este espírito de enfermidade Repreenda, meu Pai, este demônio de sofrimento Repreenda, meu Pai, este espírito, Senhor, de tragédia Há poder no teu sangue para livrar esta pessoa Há poder no teu sangue para livrar esta família Há poder no teu sangue para livrar esta casa O sangue de Jesus tem poder para guardar a todos Meu Deus, repreenda os demônios de enfermidade Demônios que querem perturbar esta casa Demônios que querem perturbar esta família Demônios que querem perturbar este lar O sangue de Jesus tem poder agora Teu sangue tem poder, meu Deus, para repreender o diabo Teu sangue tem poder, meu Pai, para repreender Satanás Teu sangue tem poder para repreender o inimigo Garanta a cura, Senhor, desta enfermidade Garanta, Senhor, a solução deste problema Garanta, meu Deus, a libertação desta família Garanta, Senhor, o milagre para dentro desta casa Pois o milagre que esta pessoa precisa, o Senhor tem A saúde que esta pessoa precisa, o Senhor tem A cura que esta pessoa precisa, o Senhor tem Meu Deus, traga a cura, traga a saúde, traga a paz Tem misericórdia, meu Pai Tem de compaixão neste momento Senhor, visita esta mulher que hoje está enfrentando uma guerra dentro da sua casa O diabo tem colocado tantas brigas O diabo tem colocado tanta dissensão, ó Pai Já não entende mais ninguém Senhor, ninguém mais é compreendido dentro desta casa Há tantas coisas no meio desta família, meu Pai Que querem fazer esta família tropeçar Que querem fazer esta família parar Que querem fazer esta família desistir Mas nós cremos no Teu poder, meu Pai Nós cremos na Tua bondade Nós cremos na Tua misericórdia O mal não nos sucederá E praga alguma não chegará na nossa tenda Pois o Senhor enviará anjos ao nosso respeito Para nos guardar em todo mal Para nos guardar de todo mal Em todos os nossos caminhos Meu Deus, envia o livramento Em todos os nossos caminhos Envia, Senhor, a provisão e a proteção Repreenda as setas Repreenda os laços Repreenda as ciladas Repreenda a fúria Repreenda tudo que não provém do Senhor Tem misericórdia, meu Deus Tem de compaixão desta pessoa Que haja hoje a paz Que haja hoje o cuidado Que haja hoje, meu Pai, o carinho Que haja hoje humildade no meio dessa família Que haja hoje, meu Pai, o amor Tira, Senhor, do meio desta casa Esse espírito de competição Que às vezes esse homem compete com a esposa O salário que ganha Essa esposa compete com o marido O salário que ganha E ao invés de se completar Estão, Senhor, brigando Discutindo Estão mal um com o outro Não estão bem Estão em guerra Estão, Senhor, dia após dia Em batalhas E é isso que o diabo tem feito Tirado a paz dessa família O diabo tem tirado A alegria dessa família O diabo tem tirado A felicidade dessa família O diabo tem tirado O ânimo dessa família Senhor, repreenda nesta hora O Senhor pode fazer milagres O Senhor pode tirar, meu Deus A angústia O Senhor pode tirar o sofrimento O Senhor pode tirar essa mágoa O Senhor pode tirar esse ódio O Senhor pode tirar, meu Pai Tudo isso que está sendo Um laço pra essa família Tem misericórdia, meu Deus Faça sinais nesta casa E o sinal é que a mão do Senhor Está agindo Essa pessoa, meu Pai Que não está entendendo Por que de tanto aperto Portas fechadas As oportunidades difíceis Essa pessoa, meu Pai Que tem visto os sonhos Irem, Senhor De mal a pior Essa pessoa que tem visto, meu Pai As oportunidades cessarem Essa pessoa que tem visto, meu Pai Tem que sair, meu Pai Para um passeio Porque dentro da sua casa Se tornou o lugar mais difícil Para ele Se tornou o lugar mais difícil Para ela Mas nós te pedimos a paz, meu Pai Nós te pedimos o refrigério Da alma Nós te pedimos o refrigério Do corpo, do espírito Nós te pedimos, meu Pai A presença poderosa do Senhor Em nosso lar A presença poderosa do Senhor Dentro de nós Meu Deus Venha atuar em nossas vidas Venha derramar o Seu poder Em nossas vidas Venha derramar a Tua unção Sobre as nossas vidas Venha derramar, Senhor A Tua graça em nossas vidas Nós não podemos fazer nada Se o Senhor não for conosco Nós não podemos fazer nada Se o Senhor não segurar em nossas mãos Nós não podemos fazer nada Se o Senhor nos dê a coragem Se o Senhor não nos dê a coragem Nós não podemos fazer nada, Senhor Se o Senhor não segurar nas nossas mãos, ó Pai Tende misericórdia Venha operar na vida desta pessoa Venha operar na vida, Senhor, deste homem Venha operar na vida desta mulher Tire este impedimento Na vida desta pessoa Tire este impedimento Na vida deste homem Tire este impedimento Dentro desta casa, meu Pai Tire este impedimento Nesta família Sai daí espírito da morte Sai daí espírito Da depressão Sai daí espírito Da angústia Espírito do sofrimento O sangue de Jesus O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para repreender este mal O sangue de Jesus tem poder Para repreender esta obra maligna O sangue de Jesus tem poder Para repreender esta obra Do adversário Que seja repreendido agora Tudo aquilo Que vem para destruir esta família Que seja repreendido agora Toda obra maléfica Saia de dentro desta casa Demônio Saia de dentro desta casa Espírito maligno Sai de dentro desta casa Demônio devorador Sai de dentro desta casa Demônio destruidor Sai de dentro desta casa Espírito da maldição Sai de dentro desta casa Espírito da pombagira Seja repreendido agora Em nome de Jesus Cristo Esse demônio Que quer levar a paz Desta mulher Sai em nome de Jesus Esse espírito maligno Que quer tirar A felicidade desta pessoa Sai em nome de Jesus Cristo Saia em nome de Jesus Cristo Todo mal Meu Deus Tem misericórdia desta pessoa Tem misericórdia desta vida Meu Pai Que está ameaçada de morte Essa pessoa Meu Pai Que está ameaçada Meu Deus Pelo diabo Senhor Joga por terra A fúria maligna Esse laço Que foi preparado Aos pés Do filho Dessa irmã Esse laço Que foi preparado Para o casamento Dessa irmã Esse laço Que foi preparado Lá no emprego Dessa irmã Joga por terra Este demônio Joga por terra Esse espírito Das trevas O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Para livrar esta pessoa Livra meu Deus E guarda Teus filhos Livra meu Deus E guarda Teus servos A tua palavra Diz Que o Senhor É aquele Pai Que estará conosco Todos os dias O Senhor O Senhor Não nos deixará O Senhor Não nos abandonará O Senhor Não nos deixará Vacilar Meu Pai Pois o Senhor É quem cuida De nós Ainda que essa mulher Não veja livramento Traga livramento Ainda que essa pessoa Não veja a cura Traga a cura Ainda que essa pessoa Não veja a paz Traga a paz Meu Pai Ainda que essa pessoa Não veja a mudança Traga a mudança O Senhor pode fazer Todas as coisas O Senhor tem poder Para fazer absolutamente Tudo Meu Pai E na Tuas mãos Eu entrego esta causa Na Tuas mãos Eu entrego o lar Desta mulher Na Tuas mãos Eu entrego o lar Deste homem Na Tuas mãos Eu entrego o meu lar Meu Pai Eu entrego a minha história A minha família Eu te entrego O meu ministério Eu te entrego Tudo Na Tuas mãos Para que o Senhor Via cuidar de nós Que o Senhor Que o Senhor Não nos abandone Que o Senhor Não nos deixe Que o Senhor Não abre mão Das nossas vidas Que o Senhor Não nos deixe Fracassar Meu Pai Mas que a Tua Boa mão Nos sustente Que a Tua Boa mão Nos levante Que as Tuas Boas mãos Venham nos segurar E debaixo Da Tua graça Nós possamos Estar seguros Abençoe a todos Que estão orando Neste momento Livrando do perigo Guardando da maldade Protegendo o meu Pai De todo laço Derramando o Senhor O cuidado A bondade E a misericórdia Do Senhor E eu creio Que essa pessoa Ela está abençoada Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Essa pessoa Está guardada Essa pessoa Está protegida Em nome de Jesus Cristo Confirma Senhor Confirma Senhor O Teu cuidado Confirma Senhor O Teu amor Confirma Senhor A Tua misericórdia Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Amém E amém Senhor Jesus Graças a Deus Queridos ouvintes E amados irmãos Eu quero deixar Aquele versículo Da Palavra de Deus Para todos vocês Que estão nos acompanhando Agora Que está no livro Dos Salmos Salmos de número 40 Verso 17 Diz assim A Palavra de Deus Eu estou fazendo O uso da Bíblia King James Atualizada Que diz assim Salmos 40 17 Quanto a mim Sou um pobre Necessitado O Senhor Contudo Pensa em mim Tu és O meu Amparo E o meu Ajudador Não tardes Mais Ó Deus Meu Na tradução João Ferreira Na tradução Almeida Que é a que Mais nós usamos Está escrito Eu na verdade Sou pobre Necessitado Mas o Senhor Cuida de mim Tu és o meu Auxílio Meu libertador Não te detenhas Ó Deus É tão bom Irmãos Sabermos que Deus cuida de nós O cuidado Do Senhor Ele vai além Do que Nós imaginamos Às vezes Nós pensamos Que Deus Ele tem algo Só com a gente Porque a gente É da igreja Que nós servimos A Deus Mas a realidade É outra A aliança A aliança De Deus Ela abrange Toda a sua Casa Até aqueles Que não são salvos A aliança Quando Deus Faz uma aliança Comigo O Senhor Ele faz uma aliança Com meu pai Ele faz uma aliança Com a minha mãe Ele faz uma aliança Com meu irmão Ele faz uma aliança Com os meus filhos Com os filhos De meus filhos Com os meus netos Porque Deus É Deus De aliança Quando Deus Chamou Abraão Deus disse Que seria com ele E hoje Quando nós Fazemos menção Nós falamos Deus de Abraão De Isaac De Jacó E não parou Em Jacó As doze tribos Que são os doze Filhos de Jacó E a misericórdia De Deus Se estende Até o dia De hoje Deus Ele não vai guardar Só você Minha irmã Porque você É uma mulher De oração Deus não vai guardar Somente a mim Que estou aqui A orar Todos os dias Deus vai guardar Até aquela pessoa Da minha família Que não tem conhecimento De Deus Pelo amor Que Deus tem A mim A você A aliança Que ele fez Conosco Ele faz isso E você pode descansar Porque a sua descendência Minha irmã Ela já está Nos planos de Deus Porque Se Deus faz bem Apenas a mim E a minha família Ela é triste É angustiada É abatida Eu vou sofrer Com aquilo Porque a família É o bem mais precioso Que nós temos E quando nós falamos Do cuidado De Deus Nós falamos Do amor De Deus Nós falamos Da bondade De Deus Nós podemos dizer Que Deus cuida De nós Nós somos Irmãos Pobre E necessitados Tem pessoas Que falam Ah irmã Pobre é o capeta Pobre é o diabo Não Nós somos Pobre mesmo Necessitamos De Deus Você pode ter Dinheiro em todas As contas Bancárias Do seu país Você pode Desufruir De um cheque Especial De um limite Bom no banco Você pode ser Formado Ser graduado Pode ter Os seus cursos Os seus certificados Mas nós somos Pobre E necessitamos De Deus Quando a igreja De Laodiceia Diz que era Rica Quando ela dizia Rico estou E de nada Tenho falta O senhor disse Não sabes Que é uma pobre Nu Cega E desgraçada Porque aquela igreja Era nua Porque não se Revestia Do poder de Deus Era cega Porque não enxergava A sua pobreza Era desgraçada Porque não tinha Graça de Deus E o senhor diz Aconselho que de mim Compre ouro Puro Aconselho que de mim Aprenda-te Para que você Entenda a sua Pobreza Para que você Entenda que Não é o material Não é Aquilo que você Tem que te faz Diferente No âmbito Material Mas quando o senhor Fala com a igreja De Laodiceia O senhor Mostra para aquela igreja Que aquela igreja Ela estava Completamente Pobre Sem nada E achava Que era rica E assim Muitas pessoas Estão pensando Que São ricas E não depende Do cuidado De Deus Mas eu quero Permanecer Dentro Desse contexto Eu quero que o senhor Sempre me ajude Eu quero que sempre O senhor te ajude O senhor Disse A igreja De Laodiceia Conselho Que de mim Compres ouro Provado No fogo Para ficares Rico Roupas Brancas Para se vestir Para que não Apareça sua Vergonha E compre coliro Para que você Se enxergue E assim E assim São muitas pessoas Baseando A sua força Naquilo que ganha Naquilo que tem Mas eu prefiro Ficar como Davi Eu sou um pobre Necessitado Eu sou uma pobre Necessitada O senhor Contudo Pensa em nós Ele é o nosso Amparo Talvez você Está hoje Tão preocupado Com tantas coisas Eu vim aqui Para te dizer Lance sobre o senhor Toda a sua ansiedade Porque ele tem Cuidado de você Eu quero te dizer Que Deus Ele é Deus de perto E Deus é Deus de longe Deus contempla O teu caminhar Deus conhece A sua fé Deus conhece A sua história Os maus feitores Podem estar te cercando Mas a esperança Do justo Não será frustrada A Bíblia diz Em Salmos 14 Verso 6 Que a esperança Dos humildes E o refúgio Dos pobres É o senhor Ele está cuidando De você Minha irmã Ele está cuidando Dos detalhes Da sua casa Irmãos Tem hora que Deus Vai permitir Nós passarmos Pela fornada Tem hora que Deus Vai permitir Nós passarmos Pela cova Dos leões Tem momento Que o senhor Ele vai permitir Nós passar Por muitas dificuldades Mas o que que Davi disse Eu fui moço E agora sou velho Mas eu nunca vi Um justo desamparado E nem a sua descendência Mendigar o pão O senhor É aquele que nos atende No momento Da aflição É o senhor Que nos liberta Das tribulações Deus ele ouve Os necessitados E ele não Despreza Aqueles que são Quebrantados Eu não sei Se você está Aflita Eu não sei Se você está Buscando refúgio Para a sua vida Mas eu quero te dizer Que Deus É o seu auxílio Davi disse Quanto a mim Eu sou pobre E necessitado Mas o senhor Cuida de mim O senhor Pense em mim Ainda que as pessoas Tenham te esquecido Ainda que as pessoas Tenham te deixado Deus não abriu mão Da sua vida Deus não abriu mão De você Tem hora que Deus Permite a gente Ficar no anonimato Ele fez isso Com Paulo Que ficou 14 anos Lá no deserto Da Arábia Ele pegou Elias Escondeu Elias Lá no Querite Às vezes Ele vai pegar você Como fez com Moisés E vai levar lá Para o monte Vai ficar 40 dias E o povo pensou Moisés morreu Vai chegar momentos Da sua vida Minha irmã Que as pessoas Vão sair do seu lado Para que sua graça De Deus Te basta Para que sua mão De Deus Te sustente Para mostrar Para eu Para mostrar Para mim Para mostrar Para você Que nós dependemos É da misericórdia De Deus Se não fosse O Senhor Que estiver Ao nosso lado Ora diga Israel O diabo Já teria nos Consumido Vivo Porque se o Senhor Deixar as pessoas Do seu lado As pessoas vão dizer Nossa Olha eu ajudei Ela Eu ajudei Ela Eu fiz isso Por ela Eu fiz isso Por ele Tem hora Que Deus Vai fazer As pessoas Virem até você Mas vai ter Hora que Deus Vai fazer As pessoas Fugir de você Para você Não disser Se não fosse A fulana Que estivesse Do meu lado Se não fosse O pastor Que estivesse Do meu lado Se não fosse O ciclano Que estivesse Do meu lado Aí Deus Faz todos Eles se afastarem Para você Dar glória Somente Aquele que merece A glória Se não fosse Deus Aonde eu estaria Mas o Senhor Pensa em você Ele é o teu Libertador Confia O silêncio De Deus Não é sinal De desamparo Ele não te Desamparou O silêncio De Deus É sinal De coisas Boas Vindo por aí Quando ele Se cala É porque ele Está trabalhando Mas quando ele Manifesta a obra dele Quem abre a boca É você Para salmodear Para glorificar Para exaltar E para dizer O nome dele Que Deus te abençoe Quanto a mim Mostre para o Senhor Meu Senhor Eu sou pobre mesmo Eu preciso do Senhor Aquela mulher Canané Ela se humilhou Tanto Ela disse Senhor É verdade Que Somente os filhos É quem come Nas mesas Mas Os cachorrinhos Também comem Das migalhas A humilhação Dela Resultou Na libertação De uma filha Completamente Endemoniada Quanto mais Você mostra A sua dependência De Deus Quanto mais Você mostra O quão pequeno Você é O quão carente Você é O quão necessitado Você é Mais Deus Te ajuda Mais Deus Te socorre Mais Deus Te surpreende Tá bom Que Deus te abençoe Irmãos Eu quero retificar Algo Que eu falei Sobre É Que muitos pais Dizem para os filhos Ó Se o seu casamento Não dá certo Pode voltar aqui Para casa Que seu quarto Está aqui prontinho Vem para cá E eu recebi Um áudio De uma irmã Que ela disse Irmã E se a minha filha Ela apanha Se o marido Bate Agride Irmãos Para isso Você tem Polícia Para isso Você tem Justiça Tem a lei Maria da Penha Para homem Que bate Em mulher E também tem lei Para mulher Que bate Em homem A gente Em nenhum momento Do nosso canal A gente aconselha A gente Apoia Agressões físicas Até porque Deus Ele não quer isso Nós somos o templo Do Espírito Santo Então eu acho Que todos os irmãos Aqui A maioria Entendeu Se a sua filha Corre risco de morte Se os seus netos Correm risco de morte Se tem uma pessoa Que pode tirar a vida Claro Qualquer pessoa Não é só sua filha Qualquer pessoa Que está Sofrendo risco de morte Você vai recolher Na sua casa Então eu quero dizer Para os irmãos Fui bem sucinta No que eu disse Aos irmãos Que as vezes A filha Nem casou ainda E a mãe Já abre aquela lacuna Olha pode lá Vai lá casar Se não der certo Volta para casa E a moça Pensa que ela Está indo para um namoro Tirar umas férias E se não der certo Vai voltar para a casa Do pai E não é A gente sabe que não é Casamento é coisa séria Vai ter desafios No casamento Vai Você tem que lutar Pelo seu casamento Então irmãos Eu quero que os irmãos Fiquem bem cientes E prestem muito atenção No que a gente está falando Durante as meditações Não quero que os irmãos Interpretem algo Completamente fora do normal Mas está bom Que Deus abençoe vocês E vamos prosseguindo Porque Deus está cuidando de nós Está bom Deus está cuidando de nós Deus vai cuidar de você Da sua casa Da sua família Se você apanha do seu marido Minha irmã Já orou a Deus Agora o negócio Não é só para Deus Tem que ir Aonde você precisa ir E contar o que está acontecendo Porque tem hora Que Deus usa os homens também Para poder punir Aqueles que devem ser punidos Você não vai virar Um saco de pancada Esperando a salvação Do seu marido Não é verdade? Enquanto Deus vai restaurando Ele Você pode viver uma vida Sem espancamento Sem ser agredida Sem sofrer ameaças de morte E o nosso desejo É que você e sua casa Vivem bem Vivam em paz Vivam em alegria Que Deus abençoe vocês E que Deus te abençoe E que Deus abençoe vocês E que Deus abençoe vocês